Estamos de volta meus amores com mais um super giro de notícias dos famosos de hoje, e se você é novo ou nova por aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade, deixe o seu like e já compartilhe esse vídeo com seus amigos. O Neymar não perde tempo, deixa Bruna Biancardi e vai jantar com Bruna Marquezine? Entenda tudo isso agora, mas antes, se você é fã do casal Brumar, já deixe aqui nos comentários a sua nota pra eles de 0 a 10. Gente, hoje vamos começar falando sobre o Neymar, ele pessoal que sempre comenta sobre diversos assuntos em suas redes sociais e não poderia ser diferente com o BBB22. Em seu Twitter, gente, Neymar comentou novamente sobre o programa e zoou Slow que ganhou o apelido de pé frio, abre aspas, Slow tá no meio da Laís e do Eliezer, e agora, fecha aspas, brincou Neymar. E no fim das contas, meus amores, Laís acabou sendo eliminada com 91,25% dos votos. E enquanto isso, gente, o nome de Marina Rui Barbosa ficou entre os assuntos mais comentados da web no último domingo, dia 20. Isso porque, gente, os fãs de Bruna Marquezine apontaram o pessoal que a ruiva mandou uma indireta para a atriz ao responder um seguidor. Tudo começou, meus amores, quando Marina resolveu responder um seguidor que questionou se ela tinha vontade de começar uma carreira internacional e ela disse o seguinte, Já neguei tanta coisa, mas acredito que quando algo é pra ser seu, ele vai ser. Marina também, pessoal, aproveitou para divulgar a nova série que está gravando totalmente em inglês. Gente, será se realmente a Marina Rui Barbosa mandou mesmo uma indireta para Bruna Marquezine? O que vocês acharam? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Por outro lado, pessoal, outro assunto que também está dando o que falar é que o Neymar desembarcou na Granja Comarino Brasil para integrar o elenco da seleção brasileira. Com isso, meus amores, alguns fãs do casal Brumar chegaram a comentar que o Neymar, gente, não perdeu tempo, deixou a Bruna Biancardi e foi jantar com a Bruna Marquezine para comemorar. E aí, meus amores, o que vocês acham? Será se realmente o suposto namoro do Neymar com a Bruna Biancardi acabou e ele foi jantar com a Bruna Marquezine? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Lembrando, gente, que nenhum deles até o momento se manifestaram sobre esse assunto. E esse foi o nosso giro de notícias de hoje. É você que ficou até aqui o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.